A vacinação contra a gripe é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir para a redução da circulação viral da população. Em Governador Vladares, a procura pelo imunizante está baixa e preocupa as autoridades. Mais uma vez a gente vai mostrar uma reportagem falando de imunização, de vacinação e que a procura está baixa. Mais uma reportagem está aqui, pode balançar. Prevenir é melhor do que remediar. Certo é que o ditado está em alta desde a chegada do outono e todos sabem que enfrentar o período das doenças respiratórias mais comuns nessa época do ano, o importante é vacinar. Todo ano eu vacino e melhora, não tenho pego tanta gripe. Eu sempre sou uma das primeiras a vacinar. Sempre me vacino, minha carteirinha está em dia, todas as vacinas. Chegou o inverno? Já vacinei. Vale a pena tomar vacina da gripe. Mesmo se a pessoa pegar, não pega tão forte, né? Em Governador Vladares, mais de 40 mil idosos são aguardados nos postos de saúde e também nas estratégias de saúde da família para imunizarem contra o vírus da gripe. Desse público-alvo, apenas 6 mil já compareceram nas salas de vacinação. Isso nos preocupa muito porque a circulação do vírus já está aí, né? Já tem pessoas pegando gripe, tendo complicações. Então, isso é bem preocupante. As pessoas precisam entender que a vacina é importante. A vacina, ela protege contra a doença, ela protege contra as complicações, protege contra o óbito. A vacinação contra a influenza, vírus que provoca a gripe, é uma medida de prevenção. O quanto antes buscar proteção, melhor será para o corpo desenvolver a ação de resposta. Quando o vírus começa a circular com maior intensidade, elas já estão com a proteção. Porque a vacina, o resultado dela, a formação de anticorpo não é imediata. Leva aí duas a três semanas para o organismo fabricar anticorpos para garantir essa proteção. Então, aquelas pessoas que esperam, ficam esperando, deixando o tempo passar. Quer dizer, a hora que ela vai tomar a vacina, o vírus já está aí circulando muito com mais intensidade. Às vezes, quando ela toma a vacina, ela já pegou o vírus, ela já vai desenvolver a gripe. Antes da vacina realizar, levar realmente uma proteção. E aí, é a história do mito que fala que a vacina leva a pessoa a adoecer. Mas não é, é porque a pessoa já estava com o vírus antes de se vacinar. Então, é importante vacinar antes dessa circulação intensa do vírus. Eficaz contra a doença há mais de 25 anos, a vacinação contra a gripe sofre com uma fake news, que a imunização é responsável por provocar infecção. Esse médico alergista e também professor universitário desmente a crença. Não existe a possibilidade da pessoa tomar a vacina e gripar. Existem pessoas que relatam mesmo, nossa, eu tomei a vacina num dia e no dia seguinte eu estava gripado. Só que a vacina, ela não contém o vírus da gripe. Então, não tem condição da vacina provocar uma gripe. A vacina, ela tem partes do vírus. E o vírus, ele tem um período de incubação em torno de 3 a 5 dias. Então, se a pessoa começou com a gripe num dia, ela teve contato com esse vírus no mínimo há 3 dias atrás. Então, essa possibilidade de tomar a vacina e ter uma gripe, ela não existe. Não tem condição de acontecer isso, não. Ele explica que as vacinas são eficazes na redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, como o vírus da gripe e do novo coronavírus. A vacina da gripe é o principal fator aí de prevenção dessa gripe, porque tomando essa vacina nesse período agora, essa vacina, ela demora em torno de 14 dias para desenvolver uma imunidade completa. Depois desses 14 dias, a pessoa está protegida contra os principais cepas de vírus que vão circular no inverno no nosso país. Então, a vacina, ela é fundamental na prevenção. E a gente está falando disso tem tempo aqui, né? É.